Música Madrugada, a cidade dorme E eu só, muito só, pensando em você Olho a rua, a minha janela Tão deserta, sem ninguém, assim como eu O clarão da cidade ilumina o meu rosto Mas não clareia a penumbra desta solidão Você era a estrela que brilhava em minha vida Fugiu de mim, deixou no escuro o meu coração Acorde amor, vem pra mim, vem me amar Sai dessa cama onde você está E vem dormir no meu corpo que está em chamas Visto uma roupa que estou te esperando Sinta por dentro quem está te amando Cuida um pouco de mim Me ama Acorde amor, vem pra mim, vem me amar Sai dessa cama onde você está E vem dormir no meu corpo que está em chamas Visto uma roupa que estou te esperando Sinta por dentro quem está te amando Cuida um pouco de mim Me ama Me ama Me ama Não acredita Eu não acredito Eu não acredito Se em maridente Pois eu Eu Heart Eu não acredito